O que é rapaziada, o baldeiro, o Polítias tá na pista, pô Ostentação ilimitada, Polítias mandou brotar um bloco de XJM É e o melhor tá chato, agora que no trombocinho, na rachada vai se pôr Beirar, mas não bota a cara, não ameaça e nem tenta O dique só tem função, todo dia vai pior Só quer ficar de fofoca, na porra do tacaboto Polítias mandou dizer, viva e deixa viver Se blocar aqui no bar, o vermelho vai morrer Diamante mandou dizer, viva e deixa viver Se blocar no bar, o três, o vermelho vai morrer Presente mandou dizer, viva e deixa viver Se blocar no bar, o três, o vermelho vai morrer Esse é o dois pés do dedê É rapaziada, o baldeiro, o Polítias tá na pista, pô Gente Ostentação ilimitada, Polítias mandou brotar um bloco de XJM É e o melhor tá chato, agora que no trombocinho, na rachada vai se pôr Beira, mas não bota a cara, não ameaça e nem tenta O dique só tem função, todo dia vai pior Só quer ficar de fofoca, na porra do tacaboto Polítias mandou dizer, viva e deixa viver Se blocar aqui no bar, o vermelho vai morrer Diamante mandou dizer, viva e deixa viver Se blocar no bar, o três, o vermelho vai morrer 3N mandou dizer, viva e deixa viver Se blocar no bar, o três, o vermelho vai morrer Vou começar a safar Olha aí, gol, queijo grato, filha da pás Esse, 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 esse é o dois pés do dedê É isso aí, amor É isso aí, filho de dois Bota pra fudinha, moleque, dois